Bom dia, presidente. Muito bom te ver de novo. Na entrevista que eu fiz com você em 2016, você criticou duramente o Lava Jato, insistindo que era seletiva, uma aparação dedicada a destruir o PT. Mas depois disso, o Lava Jato colocou na prisão o Eduardo Cunha, também assim como Michel Temer. Depois de tudo isso, você ainda acha que a Lava Jato foi criada só para destruir o PT? A Operação Lava Jato foi seletiva durante grande parte do seu funcionamento. Eu tenho clareza de que tudo o que aconteceu neste país em função da Lava Jato foi para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. Da mesma forma que eu tenho clareza que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está por detrás disso. Tem evidência para isso? Tem evidência? Tem provas? Eu tenho só convicção. Eu sabia que estava sendo jogado um jogo. E eu sabia que o jogo era evitar que o Lula pudesse disputar as eleições. Por quê? Porque era tudo que a elite brasileira não queria, era que o Lula voltasse a ser presidente da República. Por quê? Se eles ganharam muito dinheiro no meu governo. Se eles ficaram mais ricos no meu governo. A verdade é que as pessoas mais pobres subiram um degrau na escala social. E na medida que os mais pobres começaram a entrar em universidade, na medida que começaram a frequentar aeroporto, isso começou a incomodar uma parte da elite brasileira. Então, por que você acredita que essa classe que melhorou muito, que recebeu muito lucro durante o seu governo, é contra o seu voto? É que não é só uma questão econômica, é uma questão cultural. É uma questão cultural. É importante lembrar que esse país faz pouco mais de 100 anos que acabou com a escravidão na lei. Mas a escravidão continua na cabeça das pessoas. É por isso que os negros ganham metade do branco. É por isso que a mulher negra ganha menos que a mulher branca. É por isso que é o negro que tem menos escolaridade. Por quê? Porque você tem na consciência das pessoas o escravismo ainda preponderante. Em 2015, nos Estados Unidos, era impensável que Trump pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ninguém acreditou, mas agora ele é presidente. Você vê a ereção do Bolsonaro também como parte desse padrão no mundo democrático de partidos extremistas, de direita, vencendo e derrotando os partidos da centro-esquerda? Ora, quando você cria o ódio na sociedade, quando você cria a antipolítica, quando você tira a esperança de qualquer pessoa, sabe, nas instituições existentes, ou seja, qualquer coisa vale. Presidente, sobre Trump, nas Estados Unidos não é bem conhecido que tem muitas pessoas que votaram no Obama em 2008, 2012 e depois votaram no Trump em 2016. E aqui no Brasil temos a mesma coisa. Muitas pessoas que votaram em você e depois na Dilma votaram no ano passado no Bolsonaro. Como você explica isso? Ele pode te dizer uma coisa? A eleição do Trump se deveu ao fato de ele ter um discurso correto para os operários brancos, sabe, da indústria automobilística que estavam ficando desempregados. Ele prometeu o emprego para o povo americano. Olha, e obviamente que pode ser que muita gente do Obama votou nele, como aqui no Brasil pode ser que muita gente que votava no Lula votou no Bolsonaro, até porque o Lula não era candidato. O Bolsonaro já está há quase cinco meses no governo e você não ouviu a palavra ainda crescimento, desenvolvimento, investimento, geração de emprego, distribuição de renda. Essa palavra saiu do dicionário. A única coisa que você vê é, gente está apontando o dedo para você toda hora, eu não sei se você percebe que esse gesto aqui é o gesto de quem fazia Lula antes. Acho que o Bolsonaro aprendeu a fazer assim, porque deve ter feito muito assim nas minhas campanhas presidenciais. Mas, presidente, isso é uma crítica comum para PT também, que embora você e Dilma tenham uma reputação e um passado política de esquerda, a forma que você governou era neoliberal. Se você acha que a vitória do Bolsonaro foi causada pelos fracassos do neoliberalismo, você acha que o PT também construiu isso? No meu governo, eu nunca disse que era um governo socialista. Primeiro, quando você ganha uma eleição, você tem que estabelecer qual é a correlação de forças que você vai ter para você poder executar as suas políticas. Tem uma crítica comum que estou ouvindo frequentemente sobre a sua estratégia durante a eleição de 2018, especificamente que você fez tudo o possível para enfraquecer a candidatura presidencial de Ciro Gomes. E esses críticos falam que você preferia perder para Bolsonaro, mas manter o controle da esquerda com o PT, do que ter uma melhor chance de derrotar Bolsonaro. se isso significasse deixar um outro partido do Ciro representar a esquerda. Essa crítica não é válida. Você acredita nisso? Eu estou perguntando se você acha. Eu estou perguntando se você acredita. Sabe por quê? Eu vou falar o que eu sei. Eu sei que seu candidato, que você transferiu muitos votos para deixar ele chegar no segundo turno, perdeu pela grande margem de Bolsonaro. Claro, e estou perguntando se isso era a estratégia certa. Ora, se o povo queria votar no Ciro no segundo turno, por que não votaram no primeiro? O Ciro tem que aprender uma coisa. Isso em política é importante. Se você um dia for entrar na política, aprenda isso. Se você quiser que alguém goste de você, você precisa aprender a gostar da pessoa. Ora, se o Ciro queria de verdade o apoio do PT, ele poderia ter conversado com o PT. Ora, eu perdi quatro vezes, até chegar lá. O Ciro já perdeu três. Quem sabe, ele perca mais uma. Eu quero saber o que falta a esquerda mundial e brasileira fazer, que você foi capaz de fazer, para se reconectar com o povo. O PT, alguns dizem que o PT se distanciou do povo. Olha, o PT precisa se, eu diria, voltar. Não às suas origens. Porque você não governa para um partido, você governa para a sociedade. Você acredita que a Amazônia está em perigo por causa do governo Bolsonaro? Acho. Como? Acho, veja, porque eles não têm limite. Como eles só sabem destruir, para ele a biodiversidade e o ecossistema dos biomas brasileiros vale muito pouco. Mas você foi criticado também ao Marina Silva, cuja causa era meio ambiente do seu governo, um protesto. E agora todos nós somos mais conscientes sobre o perigo que nosso planeta enfrenta. Então, tem coisas que você teria feito diferente sabendo disso? Marina foi ministra do meio ambiente. E deixou seu governo. Ela foi ministra durante cinco anos. Ela não pode reclamar. Ela foi ministra. Não era eu que induzia ela. Era ela que me induzia a colocar em práticas políticas, sabe, ambientalistas. Ou seja, obviamente que nós não fizemos tudo. Mas eu duvido que alguém tenha feito o tanto que nós fizemos. Precisamos concluir. Então, eu quero te agradecer. Eu só quero que você saiba o seguinte. E eu vou fechar uma pergunta que você não fez e eu vou dizer. Acho que não é correto o tratamento que estão dando à Venezuela. A Venezuela tem que ter soberania, tem que ter autodeterminação. E a Venezuela é um problema do povo da Venezuela e não um problema dos Estados Unidos. Trump cuide dos Estados Unidos e deixe se meter onde não é chamado. Presidente, muito obrigado pela entrevista de novo. Mais uma vez. Obrigado a você. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.